Fala galera, antes de começar essa videoaula eu vou pedir pra vocês fazerem o combo perfeito É claro, se estiverem gostando das videoaulas, que é, dá o like no vídeo e comenta aí embaixo se você gostou E no que a gente pode estar melhorando e também não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações Assim você vai ficar por dentro de todas as videoaulas que a gente posta aqui todas as semanas Desde já agradeço a colaboração e bora aprender Bom turma, na aula de hoje nós vamos falar a respeito da tonicidade das palavras Ou seja, nós vamos falar sobre pronúncia Que nada mais é do que a forma como nós expressamos, a forma como nós falamos as palavras Só que antes de começar essa videoaula aqui, eu gostaria de trazer pra vocês um poema que eu fiz com muito carinho pra vocês ouvirem que é este aqui Minha terra tem palmeiras Onde canta o sabiá As aves que aqui gorgenham, não gorgenham como lá Nosso céu tem mais estrelas Nossas várzeas tem mais flores Nossos bosques tem mais vida Nossa vida mais amores Eu mandei super bem este poema que eu fiz Só que não, né gente? Na verdade este poema já existe e é um poema de Gonçalves Dias É uma parte do poema de Gonçalves Dias Que se chama Canção do Exílio E por que eu comecei essa videoaula trazendo este poema pra vocês? Justamente porque nós vamos trabalhar hoje a tonicidade das palavras Quando nós observamos um poema como esse, quando nós recitamos, quando nós ouvimos um poema como este Nós percebemos que ele possui ali uma certa musicalidade, possui uma certa melodia, ele possui rimas E tudo isso só é possível por causa da pronúncia das palavras Então se nós pegarmos aqui a primeira estrofe do nosso poema Nós vamos ver que tem duas palavrinhas ali E dite ritmo, que ditam esta musicalidade Nós pegamos ali as palavrinhas Sabe A E a palavrinha Lá Essas duas palavras que fazem com que essa primeira estrofe tenha essa musicalidade E por que isso acontece? O primeiro motivo é porque as duas palavras terminam com a mesma letra Com a letra A E o segundo motivo, talvez o principal É porque essas duas palavras tem a sua última sílaba sendo a mais forte Ou seja, sendo aquela que nós pronunciamos, que nós falamos com mais intensidade Então nós temos aqui a palavrinha Sabe A Onde a última sílaba é a que nós falamos com mais força Sabe A E nós temos também a palavrinha Lá Que é uma monossílaba, ou seja, possui apenas uma sílaba E portanto podemos dizer que é a última sílaba, já que é a única E também pronunciamos ela com uma força, que é Lá E justamente por isso que essa primeira estrofe tem essa musicalidade Porque essas duas palavrinhas combinadas, escolhidas pelo autor do poema Por Gonçalves Dias, trazem esta musicalidade para este poema E a essas palavrinhas, aliás, a estas sílabas que nós pronunciamos de forma um pouco mais forte Nós chamamos de sílaba tônica E é isso que nós vamos ver, é isso que nós vamos aprender na aula de hoje Bom, então como nós vimos, sílaba tônica é aquela sílaba que nós pronunciamos com mais intensidade Aquela sílaba que nós falamos com mais força E nós classificamos as palavras de acordo com a posição desta sílaba tônica Nós temos as palavras oxítonas, as palavras paroxítonas e por fim as palavras paroxítonas Muito embora esses nomes sejam meio esquisitos, sejam meio estranhos Tudo isso, na verdade, é bem simples Palavras oxítonas são aquelas palavras onde a última sílaba é a sílaba mais forte Ou seja, a sílaba tônica é a última sílaba Alguns exemplos de palavras oxítonas são as palavras sabiá, essa palavra nós vimos no nosso poema A palavra chaminé e a palavra cristal Perceba que quando nós pronunciamos essas palavras, nós damos mais ênfase Nós colocamos mais intensidade que uma sílaba de cada uma delas E um outro detalhe interessante sobre as oxítonas é que, como vocês podem ver, elas podem ou não ser acentuadas Nós vemos ali as palavras sabiá e chaminé recebendo o acento agudo na última sílaba Enquanto a palavra cristal não recebe esse acento Mas todas elas são palavras oxítonas Agora vamos ver alguns exemplos de palavras paroxítonas Palavras paroxítonas são aquelas palavras que possuem a penúltima sílaba como sendo a sílaba mais forte Ou seja, a sílaba tônica é a penúltima Alguns exemplos de palavras paroxítonas são essas aqui Nós temos álbum, fêmur, paranoico e heróico Todas essas palavras, quando nós pronunciamos, nós damos mais ênfase Nós colocamos mais intensidade na penúltima sílaba E um detalhe interessante é que a exemplo das palavras oxítonas As palavras paroxítonas, elas também podem ou não receber o acento Nós percebemos que a palavra álbum, as palavras álbum e fêmur recebem acento Enquanto as palavras paranoico e heróico não recebem acento E uma curiosidade aqui é que as duas últimas palavras, paranoico e heróico Até um tempo atrás elas recebiam acento Mas nós tivemos um acordo ortográfico que mudou isso E depois disso elas passaram a não ter mais este acento Mais à frente nós faremos uma aulinha a respeito disso Agora vamos ver alguns exemplos de palavras proparoxítonas Palavras proparoxítonas são aquelas palavras que possuem a antepenúltima sílaba Como sendo a sílaba mais forte Ou seja, a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica Alguns exemplos de palavras proparoxítonas são Música, matemática, fósforo e dúvida Percebam que quando nós pronunciamos essas palavras Nós colocamos mais ênfase, ou seja, falamos com mais intensidade A antepenúltima sílaba O interessante é que diferentemente das palavras oxítonas e das palavras paroxítonas As palavras proparoxítonas, elas obrigatoriamente Pela norma culta da língua portuguesa Elas devem receber o acento Então todas as palavras proparoxítonas recebem acento E uma outra curiosidade a respeito das palavras, da classificação das palavras É que nós nunca vamos ter uma palavra que tem mais do que uma sílaba tônica Nós sempre teremos uma sílaba tônica em cada palavra E um outro detalhe interessante é que as sílabas A sílaba tônica, ela só pode aparecer nas três últimas sílabas de cada palavra Então por essa aula é isso E mais a frente a gente vai se aprofundando nesse assunto aqui Então bons estudos, até a próxima aula e até lá